Música Bem, nós estamos aqui no campo do Ipanema no bairro Igarapé onde está sendo realizado troca de lâmpadas de vapor por lâmpadas LED mais um pedido do gabinete do vereador Everaldo Fogaça sendo atendido aqui pela Endu Secretaria de Iluminação Pública do município de Porto Velho está atendendo nesse momento mais um pedido do vereador Everaldo Fogaça e a população tem reclamado da situação das lâmpadas que não estavam com a iluminação adequada para esse campo de futebol no qual eles utilizam para fazer torneio, jogar bola no período noturno e as lâmpadas já não estavam mais dando a claridade devida então procuraram o vereador o vereador fez o pedido de providência nesse momento está sendo atendido então o pedido aí do gabinete do vereador Fogaça vocês podem acompanhar aí está sendo substituído as lâmpadas de vapor por lâmpadas de LED para fazer uma iluminação adequada para as pessoas utilizarem o campo essa é a luminária que vai ser usada aqui no campo de futebol do Ipanema eles estão acompanhando aí além de trocar as luminárias eles também estão trocando essa cruzeta que antigamente era de madeira hoje estão colocando aqui as cruzetas de concreto tem muito mais durabilidade né e é muito mais resistente E a madeira a gente sabe que ela, com o tempo ela se acaba, a chuva, o sol, acaba apodrecendo a madeira. E a de concreto não é mais de concreto, tem muito mais durabilidade, é uma coisa bem feita, né? Milton, além de morador aqui, ele também utiliza o campo aqui para jogar bola. Sério, Milton, o que o senhor está achando dessa nova luminária que está sendo colocada agora? Ah, agora vai ser bom a 100%, né? Porque a antiga lá, a C6 de LED, dava 6 horas para o dia sair fora. Com 64 anos, não chegava mais nada. Não, a bola só vê o vulto. Agora, graças a Deus, vamos ver como é que vai ficar, se dá para jogar noite. A gente tem um time de veterano, a gente brinca todo sábado aqui. O time do Vico. Todo sábado? Todo sábado. Aí agora então, com essa luminária bonita aí. Com essa luminária agora, vai melhorar. Aí dá para jogar tranquilo. Aí depois da pelada, caldinho de mal gotol com a cervejinha. Oh, beleza. Qualquer alguém aqui toma mais caldo. Bom, sábado vai ter, se Deus quiser. Muito bem, nesse momento estamos aqui no bairro Igarabé, no campo do Ipanema, zona leste do Porto Velho. Onde está sendo atendido, nesse momento, mais um pedido do gabinete do vereador Everaldo Fogaça. Aqui, nesse campo de futebol, aonde várias pessoas utilizam o campo aqui para poder jogar um torneio, brincar uma pelada. Ultimamente, eles utilizam o campo no horário da noite, mas infelizmente, com a luminária que tinha, não dava para brincar, porque, como relata um cidadão, a partir das seis horas já só viu o volto da bola. A lâmpada não tinha a potência suficiente para poder clarear e iluminar o campo. Então, está sendo trocado agora, nesse momento, através do pedido do vereador, pelas lâmpadas de LED. É uma nova luminária, aonde vai dar uma potência de claridade bem melhor e trazer, então, o benefício das pessoas continuarem jogando aqui no campo no período noturno. O que acaba de aparecer aí para poder acompanhar as trocas das luminárias. O vereador Everaldo Fogaça veio pessoalmente aqui fazer a verificação aqui das trocas das luminárias aqui no campo do Ipanema, no bairro Igarapé. O campo do Ipanema, no bairro Igarapé, zona leste de Porto Velho, onde foi atendido o pedido do vereador Everaldo Fogaça para trocar as luminárias de vapor por essas aqui de LED, que clareia muito mais. Por esse motivo, a gente veio aqui agora à noite para verificar como ficou e mostrar para vocês a luminosidade do campo de futebol, onde todo esse pessoal que está aí, que vocês estão vendo, está jogando agora nesse momento. Está aqui no campo do Ipanema com o André, ele que é, bom, além de morador aqui no bairro, também joga futebol aqui no campo. Isso aí. André, responda para nós uma situação aí. Como é que está a iluminação para você hoje? E como é que estava antes? Ah, antes estava muito ruim, né, que dava para ver as cores direitos, estava muito escuro. Mas agora, com a parte de vocês aí, essa iluminação ficou muito boa agora. Só tenho que agradecer a vocês. Quer dizer que então, depois que trocaram as luminárias de vapor por essas de LED, hoje a iluminação está melhor para poder jogar bola à noite? Muito melhor. Antes não dava para enxergar nada. E agora eu tenho que agradecer a vocês. Vocês sempre jogam aqui? Sim, sempre. De manhã, de tarde e de noite. E agora é que vai continuar jogando mesmo, então, né? Agora sim, vamos treinar. Aí, fala para nós. A iluminação ficou boa? Ficou muito, muito boa aí, ó. Dá para ver, ó. Parece que está até de dia. Muito boa mesmo. A que estava antes estava melhor ou essa está melhor? Essa está melhor, muito melhor. Agora dá para brincar até tarde da noite, né? Dá, dá, dá. Isso aí. Cássia, ela que é mãe de um dos jogadores que está ali, ela está nesse momento aguardando ele. Cássia, gostaria que você respondesse para nós. Mas hoje, do jeito que está todo iluminado esse campo de futebol aí, dá para confiar em deixar seus filhos jogar bola até mais tarde? Com certeza. Ficou bem melhor iluminado, claridade. Ficou bem melhor. Então, hoje dá para confiar e deixar eles brincar um pouquinho mais. Agora dá para confiar, sim. Dá para confiar. Vamos agora também com o menor jogador aqui do campo, aqui do Ipanema, Azaf. É isso mesmo? Azaf, responde para nós aí, com a sua experiência que você é acostumado de jogar aqui. Como é que está a iluminação? Está melhor que antes, muito melhor. Agora, a noite, a noite está chocando aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com essa iluminação que está agora clareando, parecendo um dia aí, a sua mãe deixa você ficar até mais tarde aqui brincando? Deixa. Bom, a gente vai falar aqui com a Brenda, ela que é torcedora e está aqui. Parece que é a fanática aqui, né? O pessoal está falando que é a... Brenda, fala para nós aí. Essa iluminação que está agora, está melhor ou está pior do que a antiga? Está ótima, está ótima. Está ajudando bastante o esporte aqui. Prejudicava bastante, né? Mas agora está, graças a Deus aí... Além de você, tem uma plateia aqui assistindo o time aqui jogar. Está todo mundo aqui talcendo. E agora ficou melhor para poder enxergar o jogador e a bola, né? E as crianças também veem, a iluminação ajudou bastante. Agora dá para... Até os anos melhora, né? Para poder vir aqui assistir e acompanhar todo esse time jogando aí. Sim. Olha só essa moça bonita também que está assistindo, é que ela... É, tem vergonha.